Você Feriu Minha Alma Tô tamanha covardia, matou a minha alegria e cortou o meu barato Quantas noites eu passei chorando desesperado E você feliz da vida com o outro ao seu lado Seu desprezo foi fatal, perdi até por socorro Fiquei tão desiludido, você me deixou perdido Em um mato sem cachorro Volta agora arrependida, com essa cara de santa Eu não quero nem saber, me fez papel de criança Tudo bem que eu te fiz, pagasse com desaforo Vou de vontade para trás Não quero viver jamais Nem pintadinha de ouro